Se meu país avança, uma bola no pé e a rede balança É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval Quando a gente faz um gol, é carnaval, é carnaval É carnaval, é carnaval, é carnaval E a Tuzida faz um show É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval Let's go, 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 é carnaval, é carnaval É carnaval, meu Brasil, meu amor